Ok, DJ Pérez, Lenga Lenga, Fita Mar. Deixa-me ouvir isto. Vos não me leves a mal, não me leves a mal, se quiseres cá vais ver que eu jogo tão bem, mas sou mais adepto do teu toque casual, dá-me o toque pa' suave, não há certeza, a nossa cena é só sex be, acredita o meu desejo é carnal, e tu não deves a mal, não, ah, e tu não deves a mal, e tu não deves a mal, estás sozinha, então liga-me, vê se eu vou contigo da noite ao bom dia, bom dia, eu bem que tentei mas no fundo eu já sabia, confia, do tango à salsa bolera, o valsa é tão gira, é mentira, juntos vamos a cantar. Fiz, mano. Fiz, mano. Lenga, Lenga. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Mano, o Amar é aquele gajo que podia fazer de mafioso num filme qualquer. É dito, é feito, acabas na cama onde eu me dei, estás sozinha, então liga-me, vê se eu vou contigo da noite ao bom dia, o Amar é bom a fazer de russo, não é? Confia, confia, confia. Traficante de armas russo. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Fiz, mano. Filho, meio putamar, sim, senhor, né. Tá forte, mano. Não gastei um flow do caralho o sono tá by the catch e tá um, tá um hit. Tá um hit. Tá um hit, sim senhor.